Esse aqui é um vídeo pra você que tá cansado, né? Você que tá com aquela enrolação básica, assim, sabe? Não tá querendo estudar, vamos lá. Você tem duas opções a partir desse vídeo aqui. Você pode voltar pra sua procrastinação básica, você pode voltar lá pro seu cansaço, pode ir dormir, pode ir jogar, pode ir ver videozinho curto no Reels, no TikTok, no Shorts, pode fazer o que você quiser. Ou você pode levar a sua vida a sério. Pessoas maduras, ouça muito bem o que eu vou falar. Pessoas maduras vencem apesar do cansaço, vencem apesar da preguiça, vencem apesar das dificuldades, vencem apesar de tudo isso. Pessoas imaturas, criancinhas fracas, choradas, choronas, né? Imadas, elas fazem o seguinte, diante da primeira dificuldade, da primeira adversidade, elas desistem e saem dizendo, olha como a vida é injusta, porque eu não consigo estudar durante tantas e tantas horas. Sabe por que você não consegue estudar durante tantas e tantas horas? Bom, talvez porque, em primeiro lugar, talvez você esteja botando uma expectativa impossível de alcançar, né? Tem gente que quer estudar 18 horas por dia. Isso aí você não vai conseguir fazer. Agora, se você não tá com uma expectativa irreal e mesmo assim você não consegue bater suas metas, eu vou dizer o que falta a você. Vontade. Falta vontade. Vontade, aqui, não quer dizer como um julgamento moral, né? Ah, é porque você não quer. Não, não. Vontade no sentido técnico da palavra. A mobilização das suas forças psíquicas em uma determinada direção de exercício, de escolha. Você não escolhe fazer isso. Você continua parado, exatamente no lugar onde você tá, reclamando, em vez de agindo. Aí sabe o que acontece com você? Vou te contar. Você não sai do lugar. Se você fica aí, bem parado, reclamando, dizendo que a vida é injusta, dizendo que tá tudo muito ruim, que tá tudo muito difícil, que você não consegue estudar, e aí você nem tenta, ou então você tenta assim, já querendo perder, né? Sabe como é que é? Quando você já entra num jogo já disposto a ser derrotado. Então, você já entra já com aquela má vontade, com aquela cara, né? De quem comeu e não gostou. Você já vai já querendo não fazer. E aí você depois diz, olha só, tá vendo? Nem adiantava eu começar a estudar. Eu não consigo me concentrar mesmo. Os pensamentos ficam aqui me atormentando. Toda hora eu fico com vontade de abrir o celular. Toda hora vem uma notificação aqui do WhatsApp. Veja, todas essas coisas, você quem criou pensamento, que fica vindo de forma a te distrair, eles só estão aí porque você, no fundo, tá de má vontade. Você não quer estudar de verdade. As notificações do WhatsApp estão chegando porque você não desativou as notificações. Essa fissura por ficar vendo um videozinho curto, por ficar indo pra pornografia, por ficar indo pra joguinho online, foi criada porque você escolheu essas coisas. Você começou a fazer isso dia após dia e você se viciou nisso. E agora cabe a você se livrar disso. E isso vai vencer nos estudos dia após dia. Beleza? Isso vai vencer nos estudos dia após dia. Se você, de fato, quer a sua aprovação, você quer ser aprovado num vestibular difícil, você quer ser aprovado num concurso difícil, você quer levar a tua vida pra outro patamar, quer levar a tua vida numa direção melhor e pra isso você escolheu o caminho dos estudos, parabéns. Agora, não vai ser fácil. Então, ou você toma a decisão, ou você mobiliza a tua vontade a partir de agora pra vencer todos os dias ou sinto muito com você, mas eu não posso te ajudar. E, aliás, ninguém pode. Só você pode estudar por você. Lembre-se disso. Um forte abraço. Fica.